Vem o Omniprix. É a hora do herói! Quem é a mãe? Vem o Omniprix. Aceite! Você já era! Acepta o controle-métrico. Não! Tengo essa a portar! Siquei não dado meu máximo esforço! Round 3! Fecha! Aceita o controle-métrico! Não! É isso aí! Se prepara pra assar! Não! Tive o controle-métrico! Tive o controle-métrico! Nirem o controle! Fecha! Deja no arroar o herói! Deja no arroar o o de quatro pedaços! Eu não tenho dado o meu máximo esforço.